O que é que é divino? Dessas testemunhas Para solenizar O ato do matrimônio Isto representa algo muito sério Isso representa algo muito sério Quando um toma ao outro Quando um de vocês Pega o outro Para unirem E unirem O matrimônio Simboliza algo muito importante Porque foi constituído por Deus E Deus Viu que o homem Não podia viver só Por isso Deus Uniu o homem e a mulher Para que os dois Pudessem Dar o progresso da vida Portanto nós vamos orar diante deus Para que o Senhor Dirija esta cerimônia Foramos Nosso Deus e Pai Nós te damos graça Pela oportunidade Estar aqui Junto com esses irmãos Para abençoar este casal Para formar esta família Que a tua presença Que a tua presença Esteja junto deles Junto de nós Neste momento Nós te agradecemos Pela tua bondade Pelas oportunidades Que tu nos ofereces Em nome de Jesus Nós pedimos que tu dirija Esta cerimônia E manifesta a tua presença Neste lugar Nós te pedimos isto Em nome de Jesus Amém Diz na palavra de Deus No livro de Gênesis No capítulo 2 Versículo 18 Versículo 18 21 Versículo 21 Versículo 24 Que diz Disse o Senhor Deus Não é bom que o homem Esteja só Falei uma Adjuntora Que esteja Como diante dele Então o Senhor Deus Fez cair um Pesado sono Sobre Adão E este adormeceu E tomou Uma das suas costelas E serrou a carne No seu lugar E da costela Que o Senhor O Senhor Deus Tomou-te do homem Formou um mulher E trouxe Adão E disse Adão Esta agora É osso dos meus ossos E carne da minha carne E carne da minha carne Esta será chamada Varoa Por quanto do varão Foi tomada Portanto deixará o varão Ao seu pai E a sua mãe E apegar-se-á A sua mulher E serão ambos Uma carne Amém Pode sentar Você pode sentar Você pode sentar Eu serei bem rápido Eu serei bem rápido Eu serei bem rápido Amém A única coisa que Deus fez Que ele achou Que não era bom O homem Só Was man Being alone Todas as coisas Que Deus fez Ele viu que era bom Mas quando ele fez O homem E deixou o homem Andar Sozinho E deixou o homem Walk Ele descobriu Que isso Não era O homem Quando ele está Sozinho Faz muitas coisas Que não agrada E por isso Diz O Senhor E that is why O Lord Said Vou fazer Uma disjuntura Para I will make Him A partner E por que Deus Fez isso? Mas por que Deus fez isso? Deus tinha feito O homem Sozinho E ele deixou O homem Andar Bastante Tempo Sozinho E o homem Deu Chegou Uma conclusão Que o homem Precisava De algo Mas Deus Sabia Que tinha feito Isso Com propósito Por que? O homem Descobriu E faltava Alguma coisa Diz a Bíblia Que o homem Procurou No meio Dos animais Encontrar Uma companheira Mas ele não achou Toda companheira Que ele tentava Procurar No meio Dos animais Não dava certo Mas Deus Fiz isso Com propósito Então ele fez Cair em Adão Pesado Sonho E tirou Uma das suas costelas E da costela Que o Senhor Deus tirou De Adão Formou Uma E trouxe Adão E trouxe A Bíblia A Bíblia Ele ficou Alucinado Ele falou Essa agora É o osso Dos meus ossos E carne Da minha carne Mas por que Deus tirou Da costela Mas por que Deus tirou Da costela Ele podia ter Tirado da cabeça Ou tirado Da cabeça Do pé Ou from his foot É que a mulher É que a mulher Não foi feita Para ficar Para o pé do homem Nem também Na cabeça Do homem Ou over A man's head Ela é uma companheira Ela é para se amar Ela é para se amar E viver do lado E viver Alongside Ela é uma Que juntou Ela é uma Amiga Ela é uma companheira Ela é uma companheira E ajudou Numa casa Não pode ter Duas cabeças Uma tem que ser maior Uma tem que dirigir Se dois estão dirigindo o carro Se dois estão dirigindo o carro O outro quer ir para o outro lado 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 O que você vai fazer Puxa para lá Você vai para cá E morrer E vai para o outro lado Por isso Deus Eu sou o homem E penting for E that is why Ele Left man As a woman Ted Por isso a mulher E that is why A woman Ela é uma companheira 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 E assim o casamento E a mulher Que você vai mandar O outro E um dos dois Não vai chegar No lugar nenhum Mas tem que dar A liderança E o outro Comorre E o outro Vai A minha Maravilha Porque Deus Vai trilhar Para mim Ele senta a cabeça Deus A cabeça O marido O pescoço A mulher O corpo Por que a mulher O pescoço A cabeça Sem o pescoço Não vai andar Ela não pode virar A mulher O meio Deus abençoa Grandemente Ele abre as portas Ele dá vitória Deus te explica Com o propósito Mulher Eu tenho que ser amada Homem Eu tenho que ser respeitado É isso que diz a Bíblia É importante isto Que Deus possa te abençoar Nós como gente Desse casal Mais abrigoso Amigos Membros Da nossa igreja E a igreja É um prazer A gente poder celebrar Essa cerimônia É um prazer Em parte Da cerimônia É o auxílio Gomes Vargas É o auxílio Gomes Vargas E Thalita Comim Rineiro São pessoas Dignas São pessoas Que nós estamos Acompanhando Tiveram uma vida Completamente Transformada Pelo Senhor Como pastor Eu posso testificar Isso Que eles mudarem Completamente Não somos mesmos Têm buscar Um caminho Real Para seguir E Deus Os tenha abençoado Estava falando Agora mesmo Com ela O milagre acontece Amém É Rapidinho Deus faz o milagre Porque o correto De um casamento É assim Não é Vamos viver juntos Não há bênção De Deus Eles hoje Estão recebendo A bênção Mas for a bênção Do Senhor Nós vamos Abençoar Nesta noite É um auxílio Gomes Varga Está disposto A prometer Diante de Deus O promissor Before God E dessas testemunhas As you promised Perante as autoridades Civil Before the civil authorities Que toma Atalita Toledo Arquim Arneio Como a sua Legitima esposa Promete Amar Respeitar Cuidar dela Na doença Na saúde Na paz Em todo o tempo Você promete Tomá-la Como a sua Única e legítima esposa E honrá-la E viver com ela Enquanto ambos vivem Sim, eu prometo Amém Vocês escutaram Ele diz que sim Promete Amém Glória a Deus Talita Arquim Arquim Prometes Do you promise Está disposta A prometer Diante de Deus E dessas testemunhas Assim como Prometeste Perante as autoridades Civil As you promised Amongst The children And you take As auxílio Gomes Varga Como seu legítimo esposo As seu legítimo Husband Promete Amá-lo Honrá-lo Respeitá-lo Respeitá-lo E ajudá-lo E cuidar dele Tanto no sofrimento E como na saúde Na prosperidade E conservar Explicemente Para ele Enquanto ambos Viver Ela diz que sim Promete Amém Que Deus Abençoa Grandiosamente Exalcide Gomes Varga De bem-viver Toda essa mulher Com A segurança Dessa aliança Que vocês estão fazendo As a Segurança Que vocês estão fazendo Fazendo bem rapidinho Isso aqui Tem alguém Com o sapato Machucando Amém Nosso Deus Pai Nos abençoamos A ser Pai Diz Que a tua virtude Esteja sobre Este anel Pai Este casamento Realmente Pai Seja algo Poderoso Que eles Tenham Toda a felicidade Segurança E graça Vindo direto Do céu Para que ele Receba Toda a proteção E cobertura E que nesta hora A tua presença Viva Esteja neste lugar E lembrando Aquela aliança Que tu fizeste Também com Abraão Que tu fizeste Também com Jacó Através de Jesus Cristo Tu fizeste Outra aliança E nós Com o Pai Sabemos que Aliança é gloriosa Aliança É algo Que não tem Amém